Tudo bem me falar dos seus traumas E até de feridas que alguém te causou Mas não venha se justificar Nem dizer que foi falta de amor Não me culpe, pois foi você que acabou Foi como espinhos Suas mãos me tocar Sua boca me beijar Foi como espinhos Ouvi você pedir Que quer voltar, que quer voltar pra mim Oh não, que quer voltar pra mim Oh não, que quer voltar pra mim